A visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, movimentou Lusíânia nesta manhã. Ele chegou ao município de Avião. O estado é feito para que o governante possa fazer o dinheiro chegar para o povo. E vocês vão ver as transformações que nós vamos fazer no entorno. O entorno vai se orgulhar de ser do estado de Goiás. Vou ficar dois dias no entorno. Dois dias aqui no entorno. Vou permanecer dois dias no entorno. Isso será uma rotina minha. Vou dedicar tempo integral às regiões mais carentes. O governador participou da entrega de casas populares a famílias de Lusíânia. E todos os presentes à escritura e à chave do seu apartamento. É um empreendimento feito em parceria com o governo federal, Minha Casa Minha Vida e com o governo do estado. O somatório dos dois subsídios, das duas ajudas, facilita muito, baixa a parcela e possibilita a pessoas com a renda baixa adquirir sua casa própria. Depois de anos de aluguel, o Tiago e a família não viam a hora de pegar as chaves da casa própria. É um sonho, né? Um sonho realizado. Uma batalha de nós dois. E hoje eu estou muito feliz por receber a nossa casa. E eu não tenho nem palavras, né? Que é uma conquista de nós dois, um sonho que a gente sempre teve, né? E hoje está sendo conquistado. É bom, né? Que a gente fica pagando aluguel e... Agora nós estamos pagando o que é nosso, né? Deixar uma coisa para os nossos filhos e é bom, né? Investir em coisa para a gente, é bom. Os bombeiros também receberam do governo duas viaturas novas, além da reforma e ampliação do 5º Batalhão da Cidade. Já os moradores ganharam uma unidade de atendimento do VaptVupt, o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão do Estado de Goiás. A unidade, que conta com vários serviços públicos num único lugar, fica no Jardim Ingá. Isso tudo em sete meses, você vai ver o ritmo acelerado agora para frente. Dinheiro do povo para poder realmente fazer chegar com melhoria da qualidade do povo no nosso Estado de Goiás.